A MPD é uma construtora e incorporadora com 32 anos de mercado. Temos como meta garantir eficiência, inovação e tecnologia em nosso trabalho. Em três décadas, temos 100% de entregas feitas no prazo, 2 milhões de metros quadrados construídos e 1 milhão em construção. Qualidade e respeito, estes são os nossos maiores projetos. MPD. Em tudo o que fazemos, há você. MPD.